Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. As perspectivas de investimentos para 2013 são tema do encontro que terá participação de vários ministros. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será a reunião. Lá está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Na primeira reunião de 2013, os conselheiros vão apresentar um relatório sobre os investimentos do país para a presidenta Dilma Rousseff. O documento traz ainda recomendações que buscam o desenvolvimento do país. A meta é justamente garantir a geração de emprego, a geração de renda, o crescimento da indústria e sempre com foco em combater as desigualdades sociais e também na preservação ambiental. Durante a reunião, dois conselheiros vão tomar posse. Arthur Henrique, que é diretor de Relações Internacionais e Central Única de Trabalhadores, a CUT, e Guilherme Paulos, que é presidente do Conselho da CVC Brasil. O conselho é formado por 18 ministros e 90 representantes da sociedade civil. E a escolha de quem participa é de acordo com o papel que eles têm na sociedade, na política e como podem contribuir para as prioridades do país. A 40ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está marcada agora para de manhã às 10h30. Conta, claro, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E por aqui já está tudo preparado, os conselheiros já estão chegando. Agora é só aguardar o horário para ter início a reunião. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E você pode acompanhar aqui pela NBR a transmissão ao vivo da abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.